Rodo bem, consegui fielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas o coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da Zona Sul, loirinha do olho azul e o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela e hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela e hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser graça eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser graça eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Eu já tenho a riqueza que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você